Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 7 de dezembro, terça-feira, hoje tá corrido. Gente, a polícia civil militar começou a manhã de hoje atuando prisões, cumprindo mandado de prisão. Inclusive, uma das pessoas presas é o Hulk. O Hulk foi apontado como um dos envolvidos naquele estouro do caixa eletrônico no posto Trivo, aqui na cidade de Floriana. Já temos imagens aqui da prisão dele. Tivemos contato agora com o comandante da PM, ele vai se pronunciar logo mais, a gente vai estar lá na cola para pegar todos os detalhes para vocês. E são várias prisões, a gente sabe bem de duas pessoas, o Hulk e o Ramon. Essas duas pessoas já foram presas, né? Vamos já saber mais detalhes. E outra informação, chega agora do Papapombo. Uma pessoa bateu com o Hilux no cavalo, o cara ficou injuriado. Olha só o que diz o nosso amigo Ribamar, lá da comunidade do Papapombo, né? Sobre esse acidente. Bom dia, JC. Volta agora às 5 horas da manhã, um rapaz de Guadalupe, do Hilux, bateu no cavalo. Ali entre o Papapombo e a Cachoeira. Mesmo problema, o pessoal deixando animais soltos na pista. Mas eu perguntei lá se estava tudo bem e o motorista falou que estava bem. Abençoou os materiais mesmo no carro. Ele estava muito revoltado. Viu quem que não fica, né? O prejuízo lá foi grande. Meu amigo Ribamar, aqui em Floriano tem alguns problemas que são antigos, são repetitivos e parece que insolúveis para as autoridades. Parece. Problemas que a gente pode até sugerir solução, mas a inércia, a inoperância, a sei lá o que, faz com que todo ano, todos os dias, todos os meses a gente repita matérias com pessoas diferentes, sendo problemas da mesma natureza. Encerrando, correndo para o quartel ou para o DP para manter vocês bem informados. Muito obrigado a cada um de vocês. De Deus, reivindicado a todos nós. O portal J está sempre de quatro horas com você.